Acho que a primeira coisa é que a gente precisa entender que o WhatsApp é um canal. E, assim como ele é um canal, não necessariamente eu preciso ter uma abordagem diferente. Eu preciso gerar valor, eu preciso, de alguma forma, demonstrar que eu fiz uma mínima pesquisa antes de eu abordar alguém, que eu realmente tenho curiosidade pelo negócio da pessoa ou pela pessoa em si, que eu consigo gerar algum tipo de valor. Então, as pessoas às vezes confundem, mas a abordagem no WhatsApp tem que ser diferente? Eventualmente, ela pode ser um pouquinho diferente, mas, na prática, o que vai falar se você tem sucesso ou não tem sucesso é o quanto você consegue gerar valor, o quanto você é curioso, o quanto você demonstra isso na abordagem que você vai ter. Mas tem algumas dicas práticas. Uma que a gente usa na RD e funciona, e eu acho bacana as pessoas entenderem se isso faz sentido para o negócio delas ou não, é a gente fazer aquela... O WhatsApp lançou uma nova funcionalidade de vídeo. Você grava um vídeo, você conversa com a pessoa. Então, aquilo deixa mais pessoal aquela conexão, e a pessoa entende que não é um bot do outro lado da ligação, que não necessariamente é ruim, mas, às vezes, para você ter uma abordagem mais personalizada, isso pode ser uma funcionalidade legal de usar. A gente usa áudio para conectar melhor com a pessoa. Então, tem algumas dicas práticas, mas o que determina se você vai ter sucesso ou não utilizando um canal é, de fato, a qualidade que você coloca naquilo, o nível de personalização e a curiosidade que você tem enquanto você demonstra que você pesquisou sobre a pessoa, sobre a empresa, antes de abordar aquela pessoa, aquela empresa.